Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Movimento Comigo, Anri Soares. O programa de hoje está repleto de informações e você não pode ficar de fora. Uma pergunta, você fica tranquilo ao embarcar seu pet num avião, no ônibus ou qualquer outro meio de transporte? No programa de hoje a gente vai falar sobre a preocupação que atinge milhares de tutores por todo o país na hora da viagem. Há um projeto de lei na Câmara dos Deputados que promete melhorar as condições de transporte dos nossos peludos. No quadro Saúde em Movimento a gente vai falar sobre as doenças endêmicas que afetam os animais no estado do Rio. E no Bate-Papo em Movimento eu converso com a atriz e ativista Alexa Deschamps, que fala do seu trabalho em prol da defesa dos animais. O Em Movimento está começando agora. Ela é uma ativista em defesa dos animais e desde 2003 ela ajuda vários protetores que cuidam dos bichinhos abandonados e vítimas de maus tratos. Ajuda ainda a Fazenda Modelo, que é o abrigo público da cidade do Rio de Janeiro. Todos os dias ela se vê diante de situações tristes, como todos nós protetores, né? E ela sempre cita que a vida do protetor é dramática e que diariamente ela se depara com situações de maus tratos, o que torna o dia pesado. Oi, Alexia. Oi. Que bom estar aqui com você. Ai, que bom. Estou tão feliz esse espaço. Muito bom a gente poder falar disso. Eu também. Que a gente gosta muito, né? A gente gosta. Hoje eu já cheguei aqui, entrei no portão maluca já, tentando resolver um caso aí. Você, na verdade, é argentina, mas teve grande parte da tua vida em Búzios, né? Muito em Búzios e sempre catando vira-lata. Eu sou apaixonada por vira-lata. Então assim, sempre. Minha mãe tinha um monte de Yorkshire, porque ia nascendo e ela não dava e na época ela não castrava, enfim. E eu pegava os vira-latas grávidas, tirava tudo da rua. Eu tenho paixão por silvestres, né? Pelos animais, pela fauna brasileira, pelas onças. E aí um dia eu me vi, assim, eu passei uns anos afastada de tudo, porque eu estava muito triste. Foi uma época, assim, meio de tristeza e eu falei, sentindo uma necessidade, porque é aí que eu dei a virada, entendeu? Por isso que eu gosto de contar isso. Eu falei, gente, eu não vim nessa vida só passeio. Eu não vim na vida para ser só bonita. Eu não vim na vida só para ser atriz. O que é a minha missão aqui? Quando eu vi, eu estava em Nova York, na ONU, falando de animais silvestres, entendendo desse universo, da quantidade de milhões de animais nossos, da nossa fauna, da nossa riqueza, sendo morta, vendida, traficada e não tem leis e ninguém fica preso. Então foi uma coisa que eu fui ficando doida, sabe? Falei, bom, o que mais? Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Em 2003, você começou mesmo como ativista. Antes era assim, um amor, uma paixão, uma fazedora de coisas. Pega um cachorro aqui, né? Em 2003, eu já fui para Nova York, já estava na ONU com o pessoal de, com a Rentas, com o pessoal de tráfico, com o pessoal de silvestres. Me ensinaram muito. E aí, volto, começo a frequentar a SUIPA e feiras de adoção dos amigos e das pessoas. E comecei a conhecer as protetoras. E é o que eu te falo, parece uma missão, porque foi abrindo e eu me entreguei, me coloquei completamente à disposição. Falei, gente, usa a minha imagem, eu gravo, faço foto. Aí veio a questão do urso, né? A ursa que a gente resgatou lá em Teresina, que foi sem precedentes, porque foi a primeira vez no Brasil que se tirou um animal desse porte, né? Uma ursa siberiana em Teresina. Veja bem, trabalhei um ano incansavelmente, sem desistir um dia, voluntária, tá? E conseguimos, realmente, assim, eu fazia toda essa parte da logística política, porque a ursa virou uma refém política do zoológico no Piauí. Eu fiz a ponte porque uma das ativistas em Brasília bateu de frente o cara do meio ambiente, que não era um cara de meio ambiente em Teresina, aliás, isso está de moda, né? O pessoal que não é de meio ambiente atuando no meio ambiente. Aí eles atrasam, né? Eles são contra o meio ambiente, então eles fazem tudo contra, mas beleza o que está acontecendo. A gente está lidando com muito problema, sim. Mas esse cara, enfim, resolveu brigar e não queria liberar o urso, e ele disse, não, urso, daqui não sai, não sai. Aí eu entrei, eu falei, mas você disse pra mim que se eu arrumasse um santuário, um lugar, ele sairia. Não, mas não sai. Aí, quando começou o Fantástico, todo mundo a dar uma tensão danada pra esse urso, eles não queriam mais soltar o urso. O urso come a ração de cachorro, entendeu? Enfim, eu tive a ajuda de Orlando Moraes e Glória Pires, que conheciam... Ela já ajudou bastante aonde? Conversaram, e eu sou sempre grata, entendeu? Porque eles falaram, cara, até hoje esse urso não foi liberado, você está há um ano falando disso, até hoje. Era circo? De circo. Elas estão traficadas, muito pequenas, algumas nasceram aqui já, mas são traficadas da rua, sei lá de onde, e vieram traficadas e trabalhavam em circo. Quando foi proibido o animal em circo, o Ibama se viu num problema de ter que recolocar esses animais. Aonde? Você tem que mandar pra onde tem espaço pra receber. Vocês não estão entendendo, é como uma filha pra mim, essa ursa, quando ela morreu, eu fiquei. Mas a gente deu um ano de dignidade, de vida linda pra ela lá no rancho. Isso é uma coisa que eu sempre falo, hoje as pessoas falam assim, ai, morreu, que pera. Eu falo, gente, o que a gente quer é fazer a nossa parte, dar tudo de melhor pro animal e que tenha dignidade no período que a gente esteve com ele. Ah, morreu dez dias depois, morreu sem dor, morreu sem fome, morreu sem medo, morreu com carinho. Então, assim, não era o que a gente queria, mas pelo menos a gente fez a nossa parte. E agora a gente está, inclusive, vou aproveitar aqui, a gente está trabalhando na soltura do único urso que a gente não consegue tirar do calor, que é o de Goiânia, o urso robinho. É uma coisa, outro refém político, porque não tem explicação. Todos de temperatura quente estão saindo porque as pessoas estão entendendo a pauta hoje, a sustentabilidade hoje tem um entendimento. Você não pode manter, a sociedade está contra isso. Você acha que você, a tua atuação como atriz, o teu reconhecimento, isso ajuda? Ajuda, ajuda, ajuda bastante. Você pede muito para as tuas amigas atrizes, você perturba bastante. Ah, eu peço muito. Falo, gente, faz uma foto aqui, gente, faz uma foto ali, na época do urso, eu estava ensaiando uma peça, toda hora, vamos fazer uma foto aqui, pede para liberar o urso, vamos gravar um vídeo. O que Deus me deu, por gratidão, saúde, beleza, educação, visibilidade, eu preciso usar isso para ajudar alguma coisa. E eu percebi que a ajuda que eu tinha que dar era com os animais. Se eu pudesse dizer, vocês não sabem como é maravilhoso adotar a gratidão, a sensação de você estar salvando uma vida e não estar pagando e não estar alimentando todo um comércio, que eu também acho, infelizmente, necessário. Acho que a gente não pode impedir que as pessoas comprem seus animais. Então, isso é uma liberdade, as pessoas têm o direito a comprar, a questão é a criação. A forma como a criação é feita. Isso, é o meu ponto. De que forma? É o ponto. Eu não sou contra a criação porque eu acho que as pessoas têm o direito. Eu só acho que o que tem que se trabalhar em leis é a questão dos canis clandestinos. É a forma como esses animais são usados para a procriação. Se eles têm qualidade de vida, de quanto em quanto tempo, se eles têm conforto para viver. Porque a questão toda é que muitas vezes a gente sabe que eles são fábricas de animais que não têm conforto, não têm ração, não têm vacina, não têm nada, ficam ali produzindo para lucro dos humanos. Acho que poderíamos estar um pouquinho mais organizados em questão de leis. Claro, publicamente. Alexa, qual foi o teu maior aprendizado desde que você começou a atuar como protetora, como defensora dos animais? Qual foi o seu maior aprendizado? Você aprendeu. Quanto mais você ajuda, mais você tem de volta na vida, entendeu? E eu, então, que não tenho abrigo, não tenho essa estrutura, entendeu? Eu dependo de todos vocês, dependo de um deputado, dependo do vereador, eu dependo da polícia. Então, para mim, é uma loucura, porque eu viro uma pedinte maluca, entendeu? E não consigo, então eu fico frustrada, porque, cara, todo mundo está com muitos casos. Eu vejo todos os locais. Eu estou ajudando um caso de São Paulo, de uma tutora que morreu com 41, já consegui adoção para sei lá quantos. Só para você ter uma ideia, aparece os focinhos. Quando alguém adota do paraíso, ele vai castrado, vacinado. Isso, eu sei. Ele tem três anos de consulta e três anos de vacina grátis. Quem adota com paraíso, tá? E outro detalhe, os idosos, no caso dos idosos, por exemplo, essa daí, ó. Essa daqui é lá do paraíso. É muito, é fofa, tá no meu colo. Se for idoso, a gente doa tudo, ração, tratamento, consulta, internação, a gente dá tudo. Mesmo assim, a gente não tem dez adoções por mês. Só para você ter uma ideia. O grande problema, minha gente, que está assistindo o programa, é lar temporário, é lugar para colocar, né? Isso. Você olha só, vocês não querem adotar, vocês não querem doar dinheiro. Fazer um LT, né? Dá um LT, dá um larzinho temporário, dá o seu tempo também para ajudar em alguma coisa, né? Quais são os seus planos futuros? Porque você é uma protetora independente, você é uma pessoa que pega animais, cuida na sua casa, dá para adoção, ajuda nas leis, faz pressão nas mídias sociais. Você tem um projeto mais ousado ou você vai continuar nessa rotina? Então, essa rotina, eu comecei a sentir muito limitada. Começou, eu comecei a bater por isso, por não ter um projeto, por não ter uma ONG, por não ter onde colocar, por não ter um investidor. Leis de caça, a gente segurou várias no Congresso, que iam passar desapercebidamente, dando abertura para caça nos municípios. Muitas coisas a gente segurou. Meus amigos deputados de causa animal estão pedindo reforço de bancada, para a gente ter voto, para a gente ter importância lá dentro. Eu já recebi um monte de convite, há anos que eu venho recebendo, nunca aceitei, mas estou começando a pensar na possibilidade de eu ter a caneta para eu poder realizar mais. Porque com a caneta, o urso de Goiânia, eu ligo direto, entendeu? Foi um prazer ter você aqui. Vai, tia, obrigada pela companhia, tia. Está de vestida de princesa. Ela está atrás de mosquitex. Ela está de rosa igual a mim, olha. Foi um prazer enorme. Olha, eu espero que quando volte aqui, a gente tenha conseguido um diálogo lá com Goiânia e libertar esse urso. A gente vai conseguir. E eu quero vir dar essa boa notícia. Vamos sim. Um beijo, obrigada. Obrigada a vocês. E no próximo bloco, vamos falar sobre as doenças endêmicas que afetam os animais aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Nós voltamos logo após os comerciais. Mas antes, você já sabe, dá uma olhada naquela papeletra de adoção que tem aqueles animais fofos e nos ajudem a encontrar um lar para esses peludinhos que tanto amamos. Abraça essa causa, você também se movimenta aí. A gente volta já já. Somos a ONG Paraíso dos Focinhas. Em 10 anos de história, já ajudamos mais de 5 mil peludas. Com muito esforço e determinação, nos tornamos uma das maiores ONGs do país. Contraem sítios, enfermarias e áreas de lazer. Abrigando 500 animais entre cães, gatos e cavalos. Você pode fazer parte desse lindo trabalho. Você também pode salvar vidas de quatro patas. Faça uma doação. A higiene do seu gato pode ser econômica, prática e natural. Com o CatBom, você despeja, coleta os torrões e descarta com segurança no vaso sanitário. Até a sua embalagem é 100% reciclável. Granulado Sanitário CatBom. Metacel Pet, composto por vitaminas e minerais, promove suplementação de nutrientes e é uma fonte segura de energia para os pets. Metacel Pet, ideal para animais, atletas, convalescentes, gestantes e lactantes. Momentos difíceis exigem ainda mais carinho e dedicação a quem amamos. Cuidar é essencial, conte conosco. Depois de um longo período reservados, finalmente chegamos nas festas, estaremos mais juntinhos. Por isso, Natal mais juntinho da capital das cestas, mas a pandemia não acabou. Continue se protegendo e protegendo o próximo. E presenteando quem você gosta, capital das cestas. Estamos de volta e vamos falar de saúde pública. Você sabia que desde o final da década de 1990, no estado do Rio de Janeiro, a ocorrência de esporotricose em animais, especialmente em gatos, e suas transmissões para humanos assumiram proporções epidêmicas? Desde então, mais de 4 mil gatos e 200 cães com esporotricose já foram diagnosticados pela Fiocruz. No Saúde em Movimento de hoje, vamos ver como podemos evitar essas doenças endêmicas, que são as que aparecem com mais frequência e quais são as que afetam mais o nosso estado. De volta agora com o Saúde em Movimento. E hoje nós vamos falar de doenças endêmicas no estado do Rio de Janeiro. E a nossa entrevistada de hoje é a doutora Juliana Trigo, ela que é veterinária da Orofino. As perguntas já estão aqui. A primeira pergunta para ela é, quais são as principais doenças endêmicas no estado do Rio? As principais doenças endêmicas do estado do Rio de Janeiro são a esporotricose, a leishmaniose e a dirofilariose. Então, a esporotricose é uma doença muito comum em gatos, é provocada por um fungo que nós chamamos de esporotrix. E onde que esses gatinhos podem adquirir a esporotricose? Em regiões com muito lixo, muita sujeira, quando esse animal sai muito para passear, é um gatinho errante, ele pode adquirir a esporotricose. E aí, pessoal, pode provocar uma micose profunda, que a gente fala, então pode acometer a pele, o tecido subcutâneo, os vasos linfáticos, e numa forma mais grave, acometer os órgãos internos também. A leishmaniose, ela é provocada por um protozoário, que nós chamamos de leishmania, e transmitida através da picada de um flebótomo, o lutzomia longepalpis, que nós conhecemos principalmente como mosquito palha. É uma doença que pode ser grave, uma doença que pode acometer também vários órgãos desse animal, então, rins, fígado, sistema imunológico e também a pele. A girofilariose é uma doença provocada por um verme, a girofilarinite. E todos nós conhecemos como verme do coração. A girofilarinite, as formas adultas desse verme, podem se alojar no coração e provocar sérios problemas cardíacos no pet. E algumas dessas doenças endêmicas podem ser fatais, não é mesmo? Sim, são doenças que podem ser fatais, principalmente quando diagnosticadas em momento tardio. Tem tratamento, mas podem levar facilmente o animal a óbito, sim. Lembrando, pessoal, que essas três doenças, elas são zoonoses. O que seria uma zoonose? Uma doença que também pode acometer o ser humano. Então, nós temos que estar atentos. Existe alguma época do ano que é pior para as doenças endêmicas? O sol, a chuva ou a estação podem interferir? Bem, geralmente, essas doenças, elas acontecem de maneira linear no estado do Rio de Janeiro durante todo o ano. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de leishmaniose, que é transmitida por um flebótomo, pode-se ter um aumento de casos na época do verão, porque no verão, esse mosquito, né, esse flebótomo, que é chamado de mosquito palha, pode aumentar, então vai aumentar a transmissibilidade. A mesma coisa acontece com a girofilariose, que é transmitida por um mosquito, então o Aedes, o Anopheles, o Cúlix, e esses mosquitos também podem aumentar no verão. Então, vamos considerar que o verão pode ter uma maior transmissibilidade da leishmaniose e da girofilariose. Doutora, qual é a orientação dos tutores? Bem, Dani, então, essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Quando a gente pensa nessas doenças, a palavra-chave é prevenção. Então, qual que é a principal orientação que nós temos que dar aos papais, mamães de pets, aos tutores? Prevenção. Como que se previne cada uma dessas doenças? Então, vamos lá. A esporotricose. Evitar que seu gatinho saia para a rua com frequência. Que se torne um gato errante. E pra isso, a castração ajuda muito, pessoal. Com relação à leishmaniose, tem vacina. Mas, cientificamente falando, já foi comprovado que o uso de inseticida no animal é o melhor método de prevenção. Principalmente as coleiras, que são impregnadas com ativos. E esses ativos, eles tanto repelem quanto matam o flebótomo transmissor da leishmaniose. Então, utilizar uma colher impregnada com esses ativos e também fazer a vacinação auxilia muito na prevenção dessa doença. Com relação à girofilariose, o uso de alguns vermífagos específicos. Ou seja, vermífagos que têm sua formulação, ativos que eliminam as formas jovens da girofilariose, que ficam no sangue logo após os animais serem picados pelo mosquito que transmite. Por exemplo, existem vermífagos que têm sua formulação, a ivermectina, que elimina essas formas jovens. Eliminando as formas jovens vai impedir que as adultas se instalem no coração. Então, é isso. Prevenção, pessoal. Então, busque informações mais apuradas com o seu médico veterinário. E vamos proteger os nossos pets dessas três doenças que são terríveis no Rio de Janeiro. Gente, que ótimas dicas. E não se esqueça, manter a vacinação em dia é uma das melhores formas de prevenção. Seja consciente e proteja seu animal de possíveis complicações mais sérias. Na ONG Paraíso dos Fucinhos, nós tratamos mais de 500 animais que chegam com histórias de isofilia, maus tratos, abandonos e até baleados. E todos recebem tratamento adequado. Mas para que tudo isso continue funcionando, a ONG depende da sua colaboração. Se movimente e nos ajude a cuidar desses peludos que chegam diariamente nos nossos espaços. Leva-o para casa, faça uma adoção. Existem milhares de doguinhos e gatinhos esperando por uma família. Faça a diferença. A gente volta já. Já pensou em encontrar em um mesmo lugar tudo aquilo que você precisa para cuidar do seu melhor amigo de quatro patas? Clínica veterinária, banho e tosa, loja e internação 24 horas. Aqui no Paraíso Super Pet, nos orgulhamos de oferecer um atendimento de primeira que seja acessível com profissionais experientes. E o melhor de tudo é que destinamos 20% do lucro para apoiar o tratamento dos animais gatados pela ONG Paraíso dos Fucinhos. Entre em contato para saber mais sobre os nossos serviços. Super Rifa da ONG Paraíso dos Fucinhos. Você ajuda no tratamento de peludinhos e doses especiais e ainda tem a chance de ganhar um carro. Venha participar. Só selecionar os números que deseja, escolher a forma de pagamento e começar a torcer. Boa sorte a todos! Ative o C2, formulação com colágeno tipo 2 e minerais para animais geriátricos em crescimento ou em condições especiais. Multiplicar momentos inesquecíveis é o que move essa relação. Momentos difíceis exigem ainda mais carinho e dedicação a quem amamos. Cuidar é essencial. Conte conosco! Depois de um longo período reservados, finalmente chegamos nas festas e estaremos mais juntinhos. Por isso, Natal mais juntinho da capital das cestas. Mas a pandemia não acabou. Continue se protegendo e protegendo o próximo. E presenteando quem você gosta, capital das cestas. Legenda Adriana Zanotto O assunto de hoje do quadro Movimento Legal é o transporte dos nossos animais. Ao despachar um pet, sabemos que ele é enviado para o departamento de cargas do avião, onde ele pode ficar assustado com barulho, estressado com a escuridão e até mesmo exposto a muito calor. Foi o que aconteceu recentemente com um filhote de Golden Retriever. Ele foi vítima de hipertermia, ou seja, sofreu muito calor e morreu horas depois de um voo entre São Paulo e Rio de Janeiro. Como evitar esse sofrimento? O que a gente pode fazer? Para falar sobre esse assunto, a gente tem uma convidada hoje que é a Estela Maciel Melo, que tem experiência tanto na área de direito quanto na área de comunicação. A Estela é advogada, jornalista, vice-presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da OAB do Acre, secretária-geral da Comissão da Mulher Advogada da OAB do Acre e pós-graduada em advocacia criminal. Ela tem experiência profissional tanto na área de direito como na área de comunicação. Ela começou o envolvimento com a causa animal em 2018, quando ela teve seu primeiro cachorro. E logo no ano seguinte, entrou para a Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da OAB do Acre. Oi, Estela, que prazer ter você aqui. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Vamos começar falando sobre o caso do animal que morreu agora há pouco tempo, né? Num avião, dentro do espaço confinado para transporte de pets, enfim. E que a dona, a tutora, alega que ele estava exposto ao calor, que ele foi mal armazenado e que isso causou o hábito dele. Como agir legalmente num caso como esse? Primeiro, é preciso analisar sobre a conduta, se foi respeitado todo o regramento relativo à questão de transporte de animais. Porque, por exemplo, no caso de uma companhia aérea, tem uma série de requisitos a serem preenchidos antes de transportar esse animal. E é preciso observar cada item. Caso contrário, estaria se desrespeitando as regras atinentes à questão. No caso, o animal pode ser transportado seja na cabine ou seja no bagageiro. Só que, na situação, em análise, estava no bagageiro, né? Então, tinha que observar se estava, se esse recipiente em que esse cão foi guardado, se estava em boas condições, como é que estava a questão de ventilação, a questão dos cuidados, se estava atendendo todos os requisitos de tamanho, porque tem que zelar pelo bem-estar do animal, pela segurança e pela saúde, para manter essa integridade física do animal e também o bem-estar. A empresa, na verdade, alega que ela não é responsável por carga viva. Isso procede? No caso, em questão, tem que ser feita uma investigação bem detalhada para verificar sobre a apuração, o que de fato aconteceu, como foi todo o cenário, para verificar sobre cada detalhe referente a essa situação. E caso seja comprovado que, de fato, houve uma falha, aí sim a empresa deve ser responsabilizada, porque a partir do momento em que o dono do animal entrega o seu animal, ele está depositando a sua confiança de que aquele animal vai chegar seguro, vai ser assegurado o bem-estar e a saúde daquele animal. Existe um projeto de lei na Câmara Federal que vai mudar o transporte em ônibus, aviões, dos nossos pets. O que você acha que isso vai mudar efetivamente para a qualidade de vida desses animais? Isso representa uma melhora significativa, tanto para o passageiro quanto para o animal. Porque vai garantir, assegurar que esse animal vai poder receber o tratamento adequado no transporte, no sentido de que esses animais fiquem em ambientes que tenham adequada ventilação, que tenham o ambiente propício para que esse animal seja levado em segurança e que esteja respeitada a sua integridade física. Por conta própria, dentro do carro, nas estradas, quais são as regras de transporte para transportar os animais? A legislação de trânsito brasileira, ela permite que o animal possa ser transportado em veículo, mas desde que sejam observados alguns requisitos. Por exemplo, o animal não pode ficar indo na frente do lado do condutor, porque isso pode, em algum momento, atrapalhar a condução do veículo, ou causar acidentes, inclusive pode ser considerado um tipo de infração. O aconselhado é que o animal seja colocado na parte de trás do condutor e que ele seja bem preso, para que não fique se movimentando no veículo, pode optar pelo centro de segurança, pode optar pela caixa específica para esse animal e também pode optar por algum mecanismo de retenção, alguma barreira para poder impedir que esse animal possa cair ou possa interferir de alguma forma na movimentação na hora do transporte. A gente já está chegando perto da possibilidade de animal não ser julgado como objeto, né? E eu acho que o dia que a gente conseguir isso vai ser um avanço muito grande, não é verdade? É verdade. A legislação animal, ela precisa avançar, já melhorou muito, mas precisa avançar muito mais para que mais conquistas possam ser vistas pela nossa sociedade no que diz respeito a esse assunto, sobretudo porque os animais têm que ter respeitado direito à sua dignidade, ao bem-estar animal. Olha, te agradeço muito a presença online, parabéns pelo trabalho que você faz. Que bom que em 2018 você resolveu ter um cãozinho, que isso mudou muito a sua vida e também a vida de outras pessoas, a partir do momento que você passou a instruí-las. Fico muito feliz que pessoas como você estejam na causa ajudando os animais. Muito obrigada e é uma imensa alegria participar desse programa com vocês e que todas as pessoas possam ter consciência sobre essa causa e que ao violar os direitos dos animais você está ferindo a dignidade dos animais. Então é preciso sempre respeitar todos os direitos dos animais. Obrigada, um beijo, boa semana. Obrigada, tchau. Gente, é muito importante a gente conhecer todos os direitos dos nossos animais. E o Em Movimento é seu aliado nessa causa, trazendo sempre informações sobre o que acontece no mundo animal. O nosso programa está chegando ao fim, mas a gente volta na semana que vem com muita informação imperdível. Até o próximo domingo, sempre às 9 da manhã na Band. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí